E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou ensinar como alterar o e-mail da Shopei, beleza? Então entra aí no aplicativo Feito isso aí, vocês veem aqui nesse bonequinho que tá escrito eu, do lado direito Vocês entram aí, ó Aí vocês vão Até aqui em cima, aqui ó, em configuração da conta, certo? Vocês apertam aí Vocês descem até aqui, ó Perfil, editar perfil Aí vocês vêm até aqui a parte do e-mail Você clica em cima Aperta em cima aí, galerinha Apertou em cima, tem que aguardar um minutinho Até eles verificam o código, tá? Eles mandam o código pra vocês É só aguardar Só um pouquinho de paciência aí Aí chegou o código Vai ser a mesma coisa pra vocês Vai aparecer aí Aperta em cima Eu vou apagar esse e-mail aqui, ó Vou copiar Antes de apagar pra mim Mostrar pra vocês como funciona Eu apaguei Eu vou escolher um outro e-mail, entendeu? Aí vocês colam o e-mail E pronto Apertou aí, pronto Já vai alterar, ó Já aperta ok Feito isso, pessoal Já vai chegar um e-mail Pra vocês falando que você acabou de alterar O e-mail da Shopei, beleza? Então Espero que tenham gostado Deixa um like aí, se inscreve aí pra ajudar Ok? Aí, pra mim já chegou um e-mail aí informando, ó Beleza? Deixa um joinha, um like aí Se inscreva até a próxima aí Pra ajudar o canal